Portugal, que perdeu um jogador titular absoluto na zaga, o Danilo deles, com fratura na costela, só volta no mata-mata, hoje teve o Pepe, o zagueiro trajado, foi interminável, e fez um jogo, sobretudo no segundo tempo, muito bom contra o Uruguai, depois que fez a vantagem. Casão até falava da questão do volante, no segundo tempo, vencendo por 1x0, o técnico português Fernando Santos tirou o segundo volante e colocou um terceiro atacante, o Leão, que joga no Milan, mas deu uma bagunçada geral na hora que o Uruguai também fazia as substituições, que colocou finalmente o Arrascaeta, que perdeu a chance do empate, estava 1x0 para Portugal, depois ele refez as substituições, sacou o Cristiano Ronaldo e o João Félix, reforçou o meio de campo e aí o Bruno Fernandes deitou e rolou, fez uma parte final de jogo. Portugal tem muitos jogadores, sabe que essa enquete é interessante, Tironi? Porque não é por acaso que essas três seleções têm seis pontos, são os três países que mais produzem jogadores bons no mundo, há algum tempo, os três. O Brasil sempre está entre eles, a França há quanto tempo? E Portugal tem muito jogador bom, não é pouco. Então, porque a gente fica sempre, ah, Cristiano Ronaldo, Messi, Argentina não consegue ter essa competição. Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé, não é só isso, né? Tem muita coisa. A França consegue repor oito, quando ela tem oito cortes. Portugal consegue repor cortes também, foi o Diogo Jota do Liverpool, foi cortado antes da Copa. O Danilo agora se machucou. E tem muito talento. O Brasil também consegue repor os jogadores, porque... Então, são três seleções que não estão só por acaso nessa situação. São os três melhores... Se a gente for colocar isso num campeonato, são os três melhores elencos do mundo, em termos de qualidade. E Portugal fica sempre meio à margem, parece sempre o time do Cristiano Ronaldo. É muito mais do que o time do Cristiano Ronaldo, né? Hoje é o time do Bruno Fernandes. Esse é o melhor jogador português hoje, né? E acho que não tem nenhum problema nisso. É claro, e o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele, além de ter mudado o estilo de jogo dele, hoje joga na área, hoje fez até passe de futebol. Ele é um jogador que é para o último toque. E ele não está fazendo uma Copa ruim. Não é uma Copa brilhante, mas não é uma Copa ruim. E acho que ele tem um espírito de liderança muito importante. Diferente do Mbappé, diferente do Neymar. É um outro tipo de jogador. E aí o fato de o Brasil não cruzar até uma final com Portugal e França, é uma benção. Porque esses são times muito fortes, né? Portugal já vai ser campeão da chave dele, Brasil da chave dele, então eles já se separam a partir da próxima fase. E a França também está do outro lado. A França pode até pegar a Argentina já no primeiro mata-mata. Então, para o Brasil, acho que é um cruzamento um pouco mais suave. E poucas seleções terão, na primeira eliminatória, Gana ou Uruguai. Terão alguns já confrontos muito difíceis. E Portugal, Tironi, pode anotar aí que vai dar trabalho até o fim. E aí E aí